Sexta-feira é Não Comento Isso é Paris Sexta-feira é Sexta-feira é Sexta-feira é Não, não sei sexta 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ah, não, 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 não Não, 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 não Não, não, não... Não, 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 não Não, não, não Que foi? Não, não, não É ir à avance Entra o time... Tá o time? Entra o time Sim! Diz elezinha! Olá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL